Você trabalhava disso e aí... Fui pro lado do empresarial, porra. Quando você falou, eu quero é os papel. Tem que falar da label. Quero cantar o papel. Tem que falar dos meninos aí. Então, o lance empresarial foi o seguinte. Como eu quis sair um pouco, teve uma fase da minha vida que eu quis sair da estrada também, tá ligado? Cansou? Tava cômodo pra mim, tá ligado? Eu não tava conseguindo visualizar a frente as paradas. Então, na parte de negócio. Porque eu já tava empreendendo, eu tinha uma marca, tá ligado? Chamada Moê, na época. E meio que tava caminhando junto. Era um bagulho muito novo que a gente tinha, tá ligado? Era muito novo, zero experiência. Foi mais impulso mesmo de amigo, tá ligado? Pá, reuniu pra fazer o trampo. E tava pegando estrada com os caras, tá ligado? E aí, cansei, mano. Tava conseguindo ver, tava recebendo cachê todo fim de semana. Tinha bastante show. Então, a gente fazia, às vezes, oito shows no mês, tá ligado? Dez shows no mês, doze. Eu, como tava com as contas de boa ainda, tá ligado? Não tinha, não tava conta pra pagar. Morava na casa dos meus pais e tal. Era novão. Então, tava cômodo, tá ligado? Aí eu quis sair, tá ligado? Da estrada. Pra poder estudar, mano. Evoluir, viado. Que dá, mano. Porque estudar. E eu fiz faculdade depois de ter saído da estrada mesmo, assim. Qual faculdade? Fiz marketing. Completei marketing em 2019. É, completei. Então, foi um processo ali que eu precisei sair pra buscar outras paradas, tá ligado? Porque não tava já me preenchendo ali e tal. Gostava muito, mano. Os caras, família. Tá ligado? Era muito bom a vibe de poder viajar, trampar com o que você gosta de fazer, tá ligado? Com quem você gosta e tal. Só que não era mais a vibe. Então, eu dei uma bricada e fiquei só no escritório. E aí foi aí que eu tive mais contato com o processo de burocracia mesmo, de venda de show. Fechar contrato, tá ligado? Era você que ficava no telefone? Não. Não ficava. Eu, na verdade, eu comecei passando os shows pros vendedores mesmo, tá ligado? A Mary, que trabalhava lá. Tá ligado? Ainda Bugha, minha mãe também. Então, ficava nessa... Fazia a ponte, né? Do contratante. Direcionava pra elas. Eu ficava... Eu tava cuidando da parte mais administrativa. Tá ligado? Então, tava próximo do financeiro, mas não tomava conta do financeiro. Tava bem próximo, pra estar ali próximo e tal. Aprendendo também. Tava na parte de administração da empresa ali também, tá ligado? Cuidando da parte de e-commerce. Tudo meio que começando, tá ligado? Tudo muito novo. É, entendendo como funciona todas as etapas da parada. É, porque eu não tinha contato diretamente, tá ligado? Com aquilo. Tinha contato com a estrada. E o que eu trouxe da estrada de experiência foi... A minha experiência que eu tava tendo com os caras mesmo. Feedback direto dos caras, tá ligado? Tipo, mas isso aqui tá ruim, isso não é bom. Isso prejudica a gente. Tipo, se não tivesse isso, puta, mano. Deu ruim, pá. Vê o que é necessário mesmo. Exato. Pô, mano, a rota aqui não é bom, mano. Já falei que... Então, o feedback que você pega dos caras ali na vida real, tá ligado? O que os caras acham ruim, o que os caras acham bom, tá ligado? E trouxe essas questões também pra dentro da produtora, tá ligado? Tipo, os problemas que só os artistas enfrentavam e os produtores ali da banda, da equipe. Só eles enfrentavam. Às vezes não chega no escritório, né? É, chega, mas as meninas que trabalhavam, elas não tinham contato diretamente com o problema. Igual os caras que tá lá. Então, às vezes a van atrasa, tá ligado? Ou, sei lá... Qualquer milho que desce, velho... A pré-produção tem que tentar prever o máximo de BO que pode acontecer, tá ligado? Que você faz a pré. Entendeu? Por isso que é uma pré-produção. Quem é produtor sabe. Tem vários e vários BOs que podem acontecer no meio do caminho. O mais simples que é, tipo, você pegar o avião e você não vai sair no horário. Em cima da hora. Vai que o pneu da van fura. Um acidente na marginal. Qualquer coisa que seja, tá ligado? Vai perder o show por conta que... Vai perder o avião. Aí você... Tá ligado? Tem que assumir custo, etc. Então, isso é uma coisa simples, mas é... É com base nisso, tá ligado? Você prevê os erros. Importantíssimo. Mesmo. Pra você conseguir executar o trabalho e voltar bem, tá ligado? Todo mundo bem, feliz, tá ligado? E foi aí que eu comecei mesmo. Aí, sim, vender show, fazer pré-produção, tá ligado? Ter esse contato com o mundo empresarial. Aí, pá, vender no show, já tive mais contato com... Já te fiz o network da hora também, tá ligado? Não vendi muito show. Mas conhecendo a galera, indo muito pra balada. Teve uma época que eu quis ir muito pras baladas pra conhecer o pessoal, tá ligado? Conhecer artista, conhecer produtor, conhecer pessoas. Pra ter um network mesmo de empresa, tá ligado? Questão de empresa, de parceiro. Porque eu tava vendo esse movimento acontecendo. Na... No próprio hip-hop no geral, tá ligado? Várias produtoras sendo abertas, várias labels, tá ligado? Porque é isso. A questão da label até, ela nasceu com o lance de adicionar uma marca dentro da Bug, tá ligado? Da Bug Nipe. Pra poder estar mais dentro ainda do mercado, tá ligado? Porque a gente já trabalha há muito tempo com Racionais, Mano Brown, tá ligado? Agora estamos trabalhando com a Lineker, né? Que foi... é bem novo. Fala. Ela começou a trabalhar com a gente agora nesse ano. É algo bem novo, mas a gente tá sempre dentro da música preta ali no geral. E aí a label foi mesmo pra entrar mais dentro do rap trap, tá ligado? Mais jovem, assim. Pessoal mais novo, tá ligado? Então quando a gente já tava... A Bug Nipe já tava virando, tá ligado? As paradas dando certo, turnê rolando, tá ligado? Melhor show. Lançamento do Bug Nipe. Já tava fluindo as paradas pros artistas da Bug, tá ligado? Mas tava faltando algo mais novo, tá ligado? Eu tava sentindo uma parada mais recente. E quem era o cara pra puxar esse bonde era você mesmo. É, mas eu não tava conseguindo enxergar ainda uma solução. A gente tinha novos artistas, tá ligado? Mas ainda faltava um... Um start, você fala? Não, faltava uma... talvez a roupagem certa, tá ligado? A estética certa. Pra eu poder... Tá mais dentro ainda dos processos, tanto de artista mesmo, de gerenciamento de artista, de carreira mesmo, tá ligado? Então, quando a label nasceu, já foi com esse pensamento de tá mais dentro do trap mesmo, tá ligado? Falando aqui, é a vertente que a gente tá dentro, né? Que os meninos são do trap, o Vino e o Danzo, os moleques faz isso. E startou a label com o Vino, tá ligado? Quando a gente anunciou meio que o lançamento e a audição do Vino, 237, ano passado, a gente anunciou a label, tá ligado? Então foi meio que pensado, tava pensando desde... Isso foi 2020, tava pensando desde 2019 já como ia solucionar isso, tá ligado? Tava comprando de pra fora, pra pegar conhecimento lá de business mesmo, tá ligado? E aí, pô, eu quis mesmo fazer a label, tá ligado? Fazer a parada aqui no Brasil, já tinha essa vontade, só que não sabia como. E aí, quando startou, eu vi que, mano, por estar dentro já do mercado há um bom tempo, não ia ser um bagulho de um bicho de sete cabeças, porque, mano, os moleques do trap, você é louco, conheci o Dereck, velho. O Dereck era muito novo, mano, ele tava organizando festa de trap, tá ligado? Você conheceu ele nessa época? Mano, muito novo, mano, muito novo. Os moleques eram muito novos, tá ligado? Eles faziam umas festas que bombavam, né? É, o Ninja, o Igor, mano, é novão, mano. Tá ligado? Tinha lançado aquela memo, não sei nem se vocês lembram, tá ligado? Ele lançou uma música chamada Memo, mano, que é mó mambozão, é difícil de entender a letra. Não entendia. O Igor fazia muito mambo. Não entendia, velho. Antes você lembra da Recade, ele tem tanto som, velho. Mas já era uma sonoridade que eu já tinha uma proximidade, porque eu já gostava, mano, dos menos lá da gringa. Tipo, mano, o Gucci Mane já tava em alta pra caralho, tá ligado? Dentre outros, mano, do trap de lá, que eu gostava muito. E aí, tive essa identificação com os moleques, curti muito rolê com os moleques, tá ligado? O show dos moleques e tal. E tava dentro já do meio, mas não com negócio, tá ligado? E aí foi o start mesmo, a vontade de estar dentro do business mesmo, do trap. E aí nasceu a label, tá ligado? Daí a gente lançou o 237, tá ligado? Depois o Danza entrou logo na sequência. E a gente veio trampando desde o finalzinho de 2019, que foi o final, que eu tinha trocado as ideias com o Vino, tá ligado? Inclusive, nós se trombou na Vila Madalena, né, viado? Então, ia perguntar de onde você... do Vino? Não, os moleques eu conheci porque eu dei um salve neles. Foi atrás dos caras. O Vino, eu conheci ele em Curitiba. Ele foi abrir o show dos Racionais, tava lá, tá ligado? Na apresentação. E eu conheci ele lá, mas aí já tinha ouvido falar dele, já tava ouvindo as músicas da mixtape dele, off. Tá ligado? E depois disso, nós começamos mais a trocar ideia, aproximar. Eu já tava com a ideia de fazer a parada, dei um salve nele, ele deu um voto de confiança. Aí nós startou. Aí nós, pum, começamos a trampar e lançamos um 237, tá ligado? Mano, o Vino é muito bom, mano. Ele é muito bom. Eu nem vou falar que ele tá aí, mas ele é muito bom, mano, sério. O Vino, pra mim... Ele é Coringa, né? Ele tá aí todas. É, é um elogio que a gente sempre fala dele, mano. Ele tá em muita música boa, velho. Ah, tem que aparecer nas horas certas, né, pai? É muito louco isso, cara. Porque, puta que pariu, o Vino tá em tudo. Caralho, mano. É sério, muita música boa, muita música boa o Vino tá. E, mano, foi uma construção. Foi uma construção que a gente, pô... Ele mesmo, a gente tem uma sintonia. Os moleques mesmo têm uma sintonia, tá ligado? Nossa banca. Os moleques que treinam pra com nós. O Jeff, o Nicolau... E eu vejo que você sempre acompanha de perto, porque você podia estar como? Não, eu gosto de estar o mais perto possível, tá ligado? Quando eu posso. Porque muitas das vezes implica custo pra caralho, tá ligado? Tem que se deslocar e tal. Mas a gente tá sempre presente, mano. Pra estar ali perto também, pra ser um parceiro a mais também, tá ligado? Mano, é importante. É importante esse lado de, tipo assim, o cara que também tá tocando os negócios, que é o businessman e tal, ele tá perto do artista. Porque isso dá proximidade, não torna aquele bagulho lá, tipo... Pô, o cara tá nem aí pra mim, mano. Mano, e nós é assim, viado. Não vai ter estúdio, tio. Vai colar a equipe. Da hora. É, mano, é equipe, mano. Tá ligado? Cada um faz um bagulho, mas tá todo mundo trampando, tio. Tá ninguém à toa, tá ligado? Nós não tá indo de levando amigo. Nós tá indo trampando. É aniversário, tá ligado? Nós tá indo pra trampar. Então, cada moleque ali faz sua parada, faz seu corre, sua função. Mas a gente tá sempre junto. Tentando estar o mais junto possível. Tá ligado? Eu achei esse bagulho muito foda. De estar junto, do cara que podia estar só no escritório, ele quer estar perto, tá ligado? Porque isso, acho que o artista se sente confortável, tá ligado? Se sente querido. É, mas não é nem romantizar o trabalho, porque tem que gostar mesmo, tá ligado? Não vou romantizar o trabalho, porque tem gente que trabalha demais e, tipo, levar isso como um amor mesmo faz mal, né? Isso faz mal, tá ligado? Se você trabalhar muito, sem cessar, tá ligado? Não ter o tempo pra você, pra cuidar da sua saúde mental, sua saúde espiritual, física, não adiantar nada, viado. O dinheiro vai ficar aí e você vai embora.